Oiê, Letícia primeira, eu disse que a gente ia tomar um café, mas eu me deu uma dor de cabeça e acho que cafeína não ia fazer bem pra quem precisa dormir daqui a pouco, aí a gente vai tomar uma água juntos que é o que resta. Fiz uma escova pra nossa live, pra esperar vocês bem bonita, hoje eu vou receber uma pessoa, tirar nossa música, oi gente, tudo bem? Tô conhecendo todos os nomes de todo mundo aí, os confirmados sempre, eu, obrigada, tomar um banho de vez em quando faz bem, né? Eu vou receber a Lu, e a Lu é uma pessoa que fala mais que eu, então a gente vai ter que se ater hoje às perguntinhas que eu tenho pra ela aqui. Então tu pensa em duas pessoas que conversam junto, só vamos esperar, será que ela entrou e eu não vi? Porque é cada pisco aqui, vai, vai. Aproveita enquanto a Lu não vem e manda live pras amigas, me cobram muito que eu não divulgo minhas lives, então agora eu vou começar a divulgar. Manda pros amigos, será que ela está? Clica no aviãozinho. Menos o meu, o que será que foi que eu falei? Ah, eu tenho fases, viu, do cabelo, eu tenho uma sorte de ter o cabelo muito versátil. Tem temporadas que eu quero ele muito cacheados, tem temporadas que eu quero ele muito liso, e eu uso os dois, e assim que vai. É bom, né, mudar de vez em quando, porque assim, o meu cabelo, ele é, a única coisa que eu mudo é isso. Não pinto, não nada, não faço, então não tem um, né, o genesse quadro do meu cabelo é alisar. Ah, é Lu, como é que é mesmo que faz tempo que eu não recebo ninguém aqui, é eu que adiciono? Quem é que adiciona quem? Lu, tu que... Não tô conseguindo te chamar, Deus o livre, vamos ver. Lu, ó, eu vou te... Vou te dizer o que que tá escrito aqui. Lu Simão precisa fazer o update do aplicativo. Nossa senhora, qualquer coisa entra pelo teu... Qualquer coisa entra pelo teu outro perfil lá. Não vou chegar muito perto também, porque daí tem aqueles espetadinhos aqui que vocês vão ver demais, daí também não precisa. Vamos deixar assim que o chá fica bom de loja. Já tô com um pão de queijo na mão. Pois é, gurias, tu vê, eu tava até falando com o meu esposo e digo... Ah, hoje eu vou tomar um chá com um café, um chá, uma hora, um chá, uma hora, um café. Ó, tem uma chamada aqui, não, não é a Lu que tá me chamando. Eu disse, vou tomar um chá com uma mineira hoje e pena que eu não tô com o meu chimarrão. Daí fui ver o quilo da erva, nossa senhora, Jesus do céu, 90 conto o quilo da erva aqui. Daí eu digo, não, vai de água mesmo, você é louco tomar 90 conto na erva. Alguém me manda aí um pacote. Com o preço que tá livre. Vamos ver se eu consigo eu chamar agora a Lu. Lu, Lu, Lu. Vocês estão com paciência, né? Tá tudo, vamos colocar aqui. Eu sou a B. Agora vamos ver se vai. Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que depois que a pessoa aceita aqui, fica meio estranha. Ali, a bicha do meu. Ah, garota. Olha aí o aplicativo desatualizado. Só isso que eu te digo. Ah, tá. É que também atualiza... Eu já cancelei as atualizações, tudo, porque daí a gente aceita a atualização. E daí o outro aplicativo para ter funcionado, a gente tem que comprar um celular novo. Daí não dá. Entendeu? E... Perdo. Ô, Lu, eu vou combinar com todo mundo aqui o seguinte. Porque eu tava falando pra eles que juntou a fome com a vontade de comer. Que eu sou uma pessoa que gosta de um papo. E a Lu, ela não é uma pessoa que nega papo também. É verdade. Então a gente tira os comentários. Pra eu não ficar... Que eu tenho algumas coisinhas que eu quero conversar com a Lu. E se eu ficar olhando os comentários, eu fico culpada por não responder todo mundo. E aí, meu Deus, é um problema. Aí eu tiro aqui. Não sei como é que faz. Aqui. E depois a gente volta com os comentários. Que é o turn off. Não fiquem chateados. Me mandem ali na interrogação. Que depois eu leio o que eu preciso ler, tá? E daí, no final, a gente conecta aqui. E a gente bate o papo com todo mundo aí de verdade. Eu tô muito escuro aqui. Minha imagem tá muito escura. Tá bom. Não, tá bonito. Tu também, se tiver muito bonito também. As pessoas não prestem atenção nas coisas que a gente fala. A gente tem que ficar meio que no escurinho, assim. Pra as pessoas verem só de Revis Gay, assim. Não, você tá na beleza. Tô até tímida aqui agora. Nem passa um batom, ó. Tomei um banho hoje. Passei um perfume, mulher. Se tu sentisse o perfume. Tá maravilhosa. O que é isso? Obrigada. Eu quero te agradecer por tu encontrar aí na tua agenda. Que eu sei que não é pouco coisa que tu tem pra fazer. E me encaixar aí. E eu tava até pensando. Será que eu convido ela pra uma live? Será que eu não convido? Mas daí eu pensei. Eu sei que ela é virginiana. A virginiana é organizada do que dói. Ela vai encontrar um canto pra mim, que eu sei. Exatamente. Então, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Pra quem tá assistindo a live pela primeira vez hoje. Uma live minha pela primeira vez. Ou então, um papo de artista pela primeira vez. Eu quero só explicar mais ou menos o que que... Mais ou menos não. Quero explicar pra vocês o que que é o papo de artista. E qual é o meu intuito em trazer uma pessoa aqui e conversar com vocês. Eu acredito demais, muito, no poder da representatividade. Então, trazer uma mulher empreendedora que faz... Vende o trabalho, que faz arte e vive disso. Enfim, ajuda muita gente, às vezes, que tá numa situação que precisa ouvir alguém. Que já tá num lugar que, de repente, é o que ela fica olhando de longe e pensando... Será que dá pra chegar lá? Será que existe isso? Será que tem como? Então, o papo de artista é isso. É trazer uma pessoa que eu admiro demais. Eu já tive três convidadas aqui, antes da Lu. Também são pessoas que eu admiro muito. Mas a Lu, rapidinho, antes ela começar a falar... Porque depois que ela começa a falar... Porque eu acho esse problema aqui pra ver quem é que fazia. Antes de eu começar a vender o meu trabalho, eu já sigo a Lu no meu perfil pessoal. Então, a gente é muito amiga. Ela só não sabe. A gente é íntima demais, assim. Tipo, a ponto de eu saber nome dos filhos, signo, tudo. E ela só não sabe. E eu te admiro demais, Lu. Não só pelo teu trabalho, que é lindíssimo, maravilhoso. Mas também pela empreendedora que tu é. Pela mãe que tu é. Então, vou parar de rasgar seda. Porque eu posso ficar te elogiando o dia inteiro aqui. Então, vou parar. Tá? Mas só pra te saber. Ok. Deu que te agradeço, viu? O convite. Também admiro muito o seu trabalho. É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente tem que democratizar o máximo possível esse ambiente da internet. E tornar acessível mesmo, né? As poucas informações que a gente tem e experiências que nós vivemos. E passar isso pra frente mesmo. Porque esse que é o grande barato da história toda. É verdade. E eu, por ser super íntima tua, te conhecer demais. Eu já sei que tu trabalhou... Antes de trabalhar com o que tu trabalha hoje, com ilustração e aquarela. Tu já trabalhava com arte. Se eu não me engano, tu era da área acadêmica, né? Porque tu fazia... Fez teu mestrado e tal. Dava aula em universidade. Então, eu quero começar a conversar contigo sobre isso. Como é que foi essa... Porque eu sei que tem muita gente que fica em cima... Assim, meio que em cima do muro tentando se decidir. Saio da profissão que eu tô. Faço vivo só de arte. Tem como. Então, eu queria saber como é que foi pra ti fazer essa transição. Sair da tua... De fazer ilustração de moda, né? Que tu já trabalhava com arte. E passar pro que tu faz hoje. Então, na verdade, o meu caminho, assim, foi muito intuitivo, né? Eu falo que cada pessoa tem que prestar atenção mesmo nos sinais que a vida vai te dando. À medida que ela vai passando. Então, assim, quando eu me formei na escola, eu tinha que escolher uma faculdade e tal. Eu sempre quis trabalhar com uma coisa mais artística. Eu sempre tive essa veia, assim, de ser aquela que vestia diferente. Que cortava o cabelo curtinho. Adolescente. Sempre tive essa coisa de ser meio contracorrente. Mas, de fato, eu tô com 35 anos, né? Há 20 anos atrás, isso era talvez algo ainda não tão comum. E aí, a faculdade, que era mais próxima do que tinha a ver com tudo isso, era a moda, né? E na época eu tava na profusão, assim. E fui estudar moda, porque pra todo mundo, belas artes não dava dinheiro. Era coisa de gente que não queria trabalhar. Era coisa que não ia pra frente. E eu ainda não tinha maturidade pra fincar meu pé ali e falar, não, eu vou fazer. Então, eu fui fazer moda, que acabou sendo um caminho muito legal pra mim. Porque eu entendi sobre outras coisas também, que hoje me ajudam muito. Então, eu fui estudar sobre processo criativo. Fui entender sobre confecção, sobre planejamento de coleção. Que é uma coisa que me ajuda demais hoje no meu dia a dia. E eu acabei indo trabalhar com noivas, né? Eu tive um ateliê de noiva por seis anos, se não me engano, seis ou sete. Onde eu fazia vestidos sob medida. Que é uma profissão que eu amo, inclusive. Eu adoro, assim. Adorava fazer. E tem uma coisa da atenção aos detalhes ali, que é muito legal também. Que me trouxe essa percepção pras miudezas. Pra pensar uma composição. Pra entender do todo, a partir do que é pequeno ali. E hoje eu consigo entender esses benefícios que toda a trajetória me trouxe. Mas quando eu me formei, eu ainda me sentia muito crua dessa parte da arte. Eu queria mais. Eu queria saber mais. Eu queria desenvolver mais esse lado. E eu fui, então, fazer a Belas Artes. Que eu não fiz há, sei lá, seis anos atrás, cinco anos atrás. Então, eu fui fazer. Fui fazer Guignar, que é uma escola aqui de Belo Horizonte. Uma escola estadual. E no meio da faculdade, eu acabei passando no mestrado. Fui fazer um mestrado em arte e moda. Que mesclava os dois universos. E que tinha super a ver comigo também, naquele momento, sabe? E acabei abandonando a faculdade, porque eu não consegui conciliar. Era em São Paulo, então eu tive que ficar viajando. Namorava o meu marido, né? Agora, graças a Deus, essa parte deu certo também. Mas, enfim, tinha essa coisa de ir e vir. E eu não dei conta. Falei, não, vamos priorizar. Porque eu já tinha uma faculdade, então eu falei, vou fazer meu mestrado. E foi muito massa, porque foi quando eu tive este grande contato com a área acadêmica. Então, eu voltei para Belo Horizonte dando aula já em duas universidades. Sempre na área de moda, mas sempre na área de criação, de ilustração, desenvolvimento de coleção, desenho de croquis. E eu tive um super contato com pessoas que queriam aprender e com essas primeiras dificuldades que uma pessoa que começa a pensar nesse caminho tem. E aquilo foi, então, entrando na minha bagagem de uma forma bem devagarzinho. Assim, foi vindo, foi vindo. Eu, em um determinado momento, trabalhava, sei lá, 30 horas por dia, mais ou menos. E queria muito engravidar e não conseguia. E nisso eu tinha o meu ateliê bombando lá de noivas e tal. Contrato fechado para um ano, dois anos. E as faculdades dando aula de manhã de noite. Enfim, sem tempo para nada. E aí a minha obstetra falou, Lu, mas como que você quer engravidar? Que horas? Que assim, não vai, não vai, é matemática, entendeu? Não tem condição. Não tem lugar na agenda. Não tem, aquele momento importante, não vai acontecer, entendeu? E aí, então, é o que eu revi, assim, algumas coisas da minha vida. Falei, não, eu tenho que dar uma balanceada e tal. Eu pedi demissão das faculdades, num ato de muita coragem, assim, meio intuitivo, mas fui. E 15 dias depois eu estava grávida. Foi uma coisa muito, sabe? Essa, como que o universo conspirou. E neste estar grávida, aconteceram milhares de coisas. Meu marido foi transferido na mesma semana para outra cidade. Nós perdemos a nossa casa, que tinha sido devolvida. Precisei devolver para o proprietário, era um apartamento ligado. Então, eu fiquei sem casa, sem marido e grávida. E sem carteira assinada, porque eu estava, então, só no ateliê. E essa situação de muita instabilidade, assim, eu acho que me reconectou com esse lado que eu sempre tive a vida. O sonho da minha vida, quando eu era pequena, era ilustrar um livro. Pensa. Eu via aqueles livros todos e eu falava, gente, um dia eu quero fazer isso. Eu piquititica falava isso. Mas foi um sonho que eu fui adiando, porque eu falei, gente, só que não. Como é que vai ser isso? Eu tenho a menor ideia por onde eu começo, o que eu tenho que fazer e tal. E nesse momento louco, que tudo estava muito maluco na minha vida, eu tive esse resgate, assim. Tipo, será que não é a hora de eu tentar? Já que está tudo transitório, por que eu não aproveito a ponte despencando e vou, sabe? E aí, então, eu fui maturando essa ideia durante os nove meses da minha gestação. Descobri que eu estava grata, o Wagner foi transferido. Então, nesse processo, eu precisei reconstruir a história que eu queria escrever ali para a frente. Então, eu fiz isso com muita calma, organizei a minha agenda, me comprometi com as minhas noivas e realmente entreguei tudo que eu tinha que entregar. E essa transição durou um ano e meio, assim, desde que eu decidi fazer isso. E aí, eu fui estudar. Eu fui entender dos tipos de retorno que eu poderia ter desse trabalho, de como eu poderia começar. E eu comecei com a B, né? Com a ilustração da bonequinha lá, que sou eu grávida, que era justamente uma forma de eu me comunicar com o Wagner. Porque ele estava em Campinas, eu estava em Belo Horizonte e era a forma que eu tinha para contar para ele como que eu estava, como que eu estava me sentindo. Até trazer um pouco de humor para a nossa relação, que estava tão, assim, conturbada naquele momento. E foi assim. E aí, antes da B surgir, nós tivemos um convite, né? Da revista Crescer, da empresa, né? Surgir, para publicar as charges semanalmente. E foi aí que eu vi que tinha um potencial. Falei, pô, um negócio tão simples, né? Assim, é uma coisa tão simples, mas também é tão agente, é tão de verdade a história. E nós ficamos um ano, então, em parceria com a revista. E nesse período, eu fui, junto com ele, construindo um modelo de negócio. Então, assim, como que a gente poderia entrar no mercado sem saber, Ana, de, ó, bolhufas. Eu não sabia nada. Eu não tinha a menor ideia com o que eu estava falando, o que eu estava fazendo, se era bom, se era ruim. Eu só fiz. Eu falei, vou fazer, mal não faço. Então, vou fazer. Então, foi esse momento, assim, que eu tive de insight para entrar nesse mercado. E foi uma transição lenta. Eu acho importante falar isso, porque muita gente tem vontade de chutar o balde. E eu sou super contra chutar o balde. Eu acho que a gente tem que construir de uma forma muito racional, mesmo que tenha a emoção, o sentimento, a vontade, o desejo, o sonho. Mas tem que ter pé no chão, assim, para você não enfiar o pé pelas mãos. É. Eu achei curioso que durante o teu, esse pulo aí da tua antiga profissão para a atual, tu falou, comecei a estudar. E é muito importante a parte do estudar, porque não para, né? As pessoas dizem, ah, eu já sei pintar e agora eu quero empreender. Mas não dá certo. Mas, tipo, não é uma receita que tu diz, agora eu vou vender. E aí os clientes, eles vão chegar, eles vão fazer uma filha e vão dizer, ah, eu quero comprar teu curso, quero comprar teu topado, faz isso daí. E aí eu te dou a casa e um carro e dinheiro. E a gente esquece que a gente tem que estudar, que a gente não para. Eu, por exemplo, quando comecei a empreender, a pequena gafanhota empreendendo, eu disse para mim mesma, não pode ser difícil, porque eu não tenho nada, eu estava desempregada, então para mim não troquei nada. Então eu digo, vou vender, porque pior que está, não fica, né? Vamos ver se eu consigo juntar uns pila, comprar umas mantas no Havaí, que eu estava em uma fase de comprar manta, eu queria uns cachimir novos. Mentira, eu tinha outras prioridades na minha vida, eu estou só brincando, tá? Eu tive que comprar coisa mesmo, assim, meu esposo era... Ele é da área acadêmica, então ele também, né, bolsista, ele estava no pós-doutorado dele, então eu estava, tipo, naquela situação, que feio, mulher, 27 anos e não trabalha, eu estava me sentindo assim, sabe? Muito ruim isso. Não vou contar toda a história, olha, eu só quero entrar na parte do estudo. Sim. E aí eu com a minha cabeça muito novinha, assim, no pensamento de... Eu vou e vendo. E é isso. Mal sabia eu... E eu dizia para mim, não, marketing digital não é para mim, eu não gosto das coisas, eu pinto. E aí ao longo do tempo, eu fui me dando conta que, opa, eu preciso entender como é que faz para usar o Instagram, eu preciso entender como é que faz, como é que uso os e-mails, como é que eu mando mensagem para... Porque eu tinha uma inocência tão grande que eu pensava, como é que manda e-mail para 30 pessoas ao mesmo tempo? Será que eu tenho 31? E daí tu vai estudando, né? E aí as pessoas que estão querendo entrar nessa, o meu conselho é, tu não pode estudar, sabe a história do matar um leão por dia? O matar um leão por dia é te manter sempre em cima. Peraí, é só porque... Olha para você ver, o meu marido mandou dizer que o meu rosto está escuro, tá? Desculpa. Peraí, deixa eu fazer um... Deixa eu fazer um plus aqui, ó. Melhorou um pouco. Continuando. Melhorou, achei mais pertinho, ficou mais iluminado. Ui! Quase que eu caio aqui nos meus negócios. Então, a minha dica, principalmente as minhas alunas, porque aí elas chegam numa fase que agora eu já sei pintar e eu quero empreender também. E aí eu fico naquela responsabilidade. Tu provavelmente passa por isso também, porque tu também é prof. De dizer, ah, então agora vai. Eu tenho um pouco de... Eu fico assim, eu sempre não consigo resumir uma frase para uma aluna que diz que quer empreender. Eu não consigo dizer para ela, pega e vai. Eu digo, olha, tem todo um planejamento, é muito legal, mas eu também tenho um pouco de medo de romantizar, trabalhar com arte, sabe? Porque é muito bom, é muito maravilhoso. Se eu fosse fazer uma lista, eu faria uma lista de muitas coisas positivas, mas também tem as outras coisas que tu tem que te preocupar, né? Com certeza. O estudo é uma. Eu só não vou falar muito, né? Porque senão eu não sei qual é que é. Mas o estudo é uma coisa que a gente tem que estar sempre, né? É, o estudo, Ana, ele não acaba, né? Eu falo assim... Não acaba. Você trabalha com isso, eu também, e eu tenho certeza que você estuda muito. Não só trabalhando, mas com outras... Em outros momentos da sua vida. As pessoas acham que eu faço coisa demais, é porque eles não sabem que eu ainda estudo até uma da manhã, todos os dias. Então, assim, não tem romantização absolutamente nenhuma. Eu acho que é bonito, é um trabalho bonito, é um trabalho que traz esse, né? Esse sentimento e essa coisa expansiva e tudo mais. Mas no momento em que vira trabalho, vem todo o pacote, né? Que é você ter um CNPJ, você ter que emitir nota fiscal, você lidar com o prazo, você saber o que é o imposto, quanto de imposto que você paga, como é que você envia o seu pedido, como é que você embala, para onde que vai? Ah, vai para fora do país, e aí? Você sabe como é que é quando vai para fora do país? Você tem uma série de coisas que você tem que apontar, resolver. Então, assim, é pé no chão, sabe? Eu acho que empreender é pé no chão, é entender o máximo possível do seu negócio. E na minha época, ainda era um pouco incipiente, eu não conhecia muitas pessoas que faziam isso. Isso tem seis anos, seis anos e meio. Então, assim, hoje eu conheço muitas pessoas que empreendem na nossa área, mas na época eu não conhecia, então eu não tinha esse parâmetro, eu não tive, assim, essa conversa que nós estamos tendo aqui, né, que é tão rica e que eu acho que inspira tanta gente por causa disso, porque a gente já viveu um pedacinho da história ali. Então, assim, conhecimento, meu pai sempre falava, Lu, a única coisa que ninguém te tira é o conhecimento. Então, é a única coisa que você tem que se ater. Ó, você ainda pode aprender, então vai. Faz, refaz, aprende, repete, pega um curso novo, vai. Então, eu tenho isso muito dentro de mim, assim, eu não paro de estudar nem um dia, nem um dia. Eu sou uma pessoa absolutamente, assim, eu tenho muita fome disso, sabe? Eu gosto de olhar para um trabalho meu e falar, puta merda, que legal, sabe? Desculpa, fala a palavra não, pode, não sei. Vou olhar e falar assim, que massa, sabe? Como que é legal isso aqui que eu não conseguia fazer e agora eu consigo. Eu vibro com as minhas conquistas e eu sei que elas são fruto desse estudo e eu sei que eu estou muito longe de onde eu gostaria de estar, de onde eu quero estar e onde eu vou estar em algum momento. Mas é isso, estudar realmente é um dos pontos cruciais desse processo. E a gente só, é engraçado porque a gente só consegue ver o caminho que a gente percorreu depois que a gente chegou em algum ponto, né? Exatamente. Às vezes eu falo, conversando, fazendo uma conversa com algum amigo, com alguma aluna, contigo aqui, uma live, que a gente vai se dando conta o quanto que a gente já fez, o quanto que a gente já caminhou, né? Ah, encontrou o teu cantinho. Ah, tá difícil, a Mari tá aqui falando. Muda de lugar. Gente, desculpa, o Wagner também é o mesmo estilo que eu. Perfeccionista. Traga uma lanterna, homem do céu, bote uma luminária. Pelo amor de Deus, isso aqui tá escuro mesmo. Vamos lá. Aqui eu tenho, eu tenho duas, dois cachotons, reclamavam muito que os meus vídeos eram muito escuros. Minhas lives eram escuras, meus vídeos eram escuros. Eu digo, vocês querem luz, então o meu brilho próprio não chega. Toma luz. trouxe duas cachotonas aqui, agora eu fico com protetor solar durante o dia fazendo aula, porque senão eu toco. Maravilha, você tem aqueles granões. Tem aquelas cachotes de luz, sabe? Não pode ficar muito perto, porque senão queima. Desculpa. Eu fico que faz mal para a pele, né? Os linhos de expressão. Aí eu fico fazendo uma aula aqui, ó. Entendi. Lu, deixa eu te perguntar, Adora. Sobre o... O que eu queria te perguntar? Ah, sim. Sobre o teu estilo. É o seguinte. Tu tem um trabalho super autoral e muito marcante, muito teu, só teu. E... Que vai desde a paleta de cores, as formas, tudo é muito teu. Tu faz uma santinha, tu faz uma... Eu não sei, uma releitura tão tua que é impossível tu estar rolando feed e eu não preciso nem olhar de quem que é, porque eu sei que é teu. Só pelas cores. Pela foto. E tu também vem bem completa, não é só isso, não é só a arte, como se não bastasse. Tu ainda tem um texto poético, a forma como tu posta. Enfim, todo o teu posicionamento em relação à tua arte é uma coisa muito marcante. Tu criou um estilo próprio ao longo dos anos. E é uma preocupação de muita gente. Foi uma preocupação minha por muito tempo. Me bati na... Se eu pinto durante esse período aqui, durante esse aqui eu fiquei catando qual era o meu estilo, porque eu não queria ser só mais uma. É desgraça. Se eu estiver desgraçado. E muitas alunas me perguntam isso. Como é que eu faço para encontrar o meu estilo? Quando é que encontra? Eu digo, a gente não compra no supermercado, porque não funciona bem assim. Como é que foi para ti? Foi uma coisa assim natural que tu percorreu aquele caminho e depois tu olhou para trás e disse, ah, foi tão natural. Ou foi um processo de tu sentou, tu decidiu o que tu queria, tu testou várias coisas. Como é que tu fez para criar o estilo que tu tem hoje? Como é que foi? Nossa, essa pergunta é bem complexa. Porque eu ainda acho que eu não tenho um estilo. pensando nessa totalidade, assim, como você fala, eu não me reconheço do meu ponto de vista, tá? Mas eu sei que tem uma linguagem, eu reconheço isso tudo. Mas assim, eu não consigo identificar como um estilo que eu já encontrei. O grande lance que eu pratico todos os dias e que isso se reflete naturalmente na maneira como eu me coloco no mundo, é que eu parei de procurar fora. Sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas também. A gente tem uma tendência a sempre nos espelhar no que está aí. Então, a gente olha e fala que massa isso, que legal aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E, de fato, toda vez que eu me sinto muito perdida, porque eu também me sinto em vários momentos, será que é seu caminho? Será que é isso? Será que é aquilo? Eu tendo a me reconectar com o meu passado primeiro, o porquê que eu comecei a fazer o que eu faço hoje e a olhar para dentro, Ana. Isso é uma coisa, assim, que as pessoas, hoje até tem um pouco de, às vezes, receio de falar sobre, porque todo mundo está falando sobre isso, mas eu realmente acredito que nós já somos autênticos, só que a gente desaprendeu a ser, sabe? E esse resgate que nós fazemos para a nossa verdade, ele é muito dolorido, porque muitas vezes a gente vê coisas que a gente não quer. É uma certa negação que a gente tem em relação à nossa vida, à nossa origem, a quem a gente é de verdade, na essência. Então, assim, eu falo com o pessoal, né? Você pintar bem, qualquer pessoa vai pintar bem. Se você sentar a bunda lá, estudar, treinar, tecnicamente, cumpriu a função. Mas emocionar e conectar, se conectar com aquilo que você está fazendo e fazer o outro se conectar, ninguém ensina isso. Isso está aqui. Isso está no sentido que você coloca, sabe? E é por isso que eu escrevo, porque escrever me reconecta, escrever me traz esse lacinho, assim, lá com eu, com a doa pequena, com tudo que me construiu. E eu tenho orgulho disso hoje, sabe? Já foi um tempo em que eu falava, nossa, mas isso não vai rolar. E esse lado meu aqui eu não posso mostrar, sabe? E aos poucos eu fui sendo mais gentil mesmo comigo e falei, bom, é isso que tem pra hoje, sabe? Sei lá, vi, sou eu. Então, eu tenho muito cuidado de ser muito transparente nas minhas formas, todas as minhas formas de falar, de pintar. Então, tudo que eu pego, eu não pego mais trabalho que não tem a ver comigo, assim. Eu já, eu me permiti fazer isso, sabe? Porque me tira do meu prumo, assim, se eu estou ali num caminho, alguém me pede um negócio que não tem nada a ver com o que eu faço. E naturalmente, porque às vezes a pessoa nem conhece o meu trabalho direito, quer um serviço, mas não quer necessariamente o meu trabalho. E eu comecei a recusar esses trabalhos e isso me ajudou muito, sabe? Porque eu consigo entender pra onde é que eu estou indo, assim. E é isso que eu faço todos os dias. Então, eu não tenho uma fórmula mágica, tem isso. Eu acho que essa conexão, ela é muito importante, ela é dolorida e muita gente não dá conta mesmo. Às vezes a pessoa não dá conta de se encarar, sabe? E tudo bem, eu acho que cada um tem seu processo. Como é que foi o seu? Eu não acredito muito no encontrar estilo porque a gente não para de estudar, a gente não para de mudar, a gente não para de crescer, a gente não para de nada, a gente continua. É uma coisa... Ela para quando a gente morre. Essa aqui é a minha visão. Então, eu já tive muitos estilos e eu já desgostei de muitos deles. É sempre assim, é tipo que nem um sapato velho. Eu dou valor, gostei muito, foi uma coisa assim... Cara, eu gostava tanto, não vou encontrar um outro que nem esse, mas eu já estou com o meu dedinho de fora e as pessoas já vão me criticar se eu usar esse sapato. Então, eu vou mudando, sabe? Mas eu... Sobre essa... Encontrar um propósito, que propósito também é outra palavra que está na moda, né? Meu propósito, a minha visão de vida. E o meu propósito, quando eu estava na situação de desempregada lá, meia... Uma situação ruim, que hoje em dia a gente fala uma situação ruim, mas na época era bem, bem, bem ruim. Eu... Eu pensei... Eu queria vender minhas coisas, mas eu não queria também, porque eu não tenho muito motivo pra vender. Eu não tinha motivo pra vender os meus trabalhos. O único motivo que eu tinha era ganhar dinheiro. Só que eu me sentia muito... Era muito bambu aquilo pra mim, sabe? Era muito assim, era... Eu não sentia. Eu só achava que não tinha... As pessoas achavam que eu estava me fazendo, que eu estava com preguiça, que eu estava com medo. Eu me sentia mal, inclusive, de me sentir assim, sabe? Eu não queria ser vista pelo meu marido. Ele não falava isso, óbvio. Ele era a pessoa que mais me apoiava, mas eu não queria que ele achasse que eu estava com medo. E eu não queria vender meu trabalho porque eu não tinha propósito. E onde é que tu encontra o propósito? Tu não encontra na feira também, entendeu? Tu tem que... Da onde tu inventa? Tem um dia que tu dorme, daí no outro dia tu encontra? Eu não encontrava. E aí eu resolvi ceder, vendi, e eu comecei com o retrato de pets muito por acaso. E quando eu recebi um feedback de pessoas recebendo o meu pacote, abrindo e chorando, não foi imediato, mas eu pensei, opa, tem alguma coisa ali, ó. A pessoa chorou. Por que chorou? Por que não chora com foto? Por que chorou pelo meu trabalho? E aí ali eu me agarrei com todas as forças e ali naquele início de vou começar a fazer isso aqui, um já mudou o meu estilo também. Então do que eu fazia naquele momento. E aí assim foi, entende? Hoje eu vivo falando dos meus alunos durante a aula, ah, aqui na pelagem eu já não faço pelinho por pelinho, eu gosto de fazer umas brincadeiras, eu gosto de fazer uma mancha, eu gosto de jogar um, fazer um splash, eu gosto de uma brincadeira. e aí tem dias que quando eu vejo eu tô ali, eu fazendo pelinho por pelinho usando uma lupa. Então a gente muda, sabe? E eu acho isso muito bonito porque a gente não tem como comparar. Isso é uma coisa que faz parte de... Não, você falou uma coisa muito importante. Muita gente quer se preparar pra começar. E eu acho que é no jogo que você vai entendendo. Então assim, eu comecei a fazer gravura de ilustração achando que isso ia ser um grande negócio. Não foi nada disso. E eu fui recebendo essa demanda dos meus clientes. Não foi o contrário. Eu não fui ali e falei, opa gente, olha aqui. Não. Foi de uma forma a gente tem que se posicionar humildemente também. Entendendo que nós somos aprendizes da vida e que o nosso caminho não é uma linha reta. O caminho ele é curvo o tempo inteiro. E vai ter momento que vai ser muito prazeroso e vai ter momento que não. e eu acho fundamental que as pessoas comecem, sabe? Que elas deem o primeiro passo. Primeiro passo, expor o seu trabalho, mostrar o seu trabalho, mas em paralelo. Nunca parar estudar. A pessoa que acha que tá boa, que tá ótima, acabou ali a carreira dela, sabe? Eu acho que... Eu falo com vocês, eu olho pros meus trabalhos depois que eu acabei de fazer. Um dia depois eu falo, putz, podia ter feito tantas outras coisas. Quantas outras... Tá tudo... Tem várias coisas erradas aqui que eu poderia ter mexido e tal, mas é isso. O olhar tem que ser crítico. Ele não pode ser destruidor, mas ele tem que ser crítico no sentido de te motivar. Falar, não, isso aqui eu vou fazer melhor. Da próxima vez eu vou fazer melhor. Mas eu não deixo de vender o meu trabalho, porque eu vi que ali eu poderia ter feito isso. Não, faz parte da minha construção, né? Mas é começar. Independente de qualquer coisa. Tu sabe que pegam muito no meu pé. Eu sou uma pessoa detalhista. Eu sempre falo, eu sou muito detalhista. Eu não gosto de entregar nada que a pessoa diga eu esperava melhor de ti. Ou pior, que eu pense isso de mim mesma, sabe? Eu sou muito detalhista, mas eu não paro. Não é o momento onde a Maria se acha aqui. Mas eu não me para. E aí são coisas... Eu sempre me protejo. Quando alguém vem, às vezes, das pessoas próximas de mim, assim, diz, ah, mas o detalhe... Tu é muito perfeccionista. Até na cozinha. Tu tem que cortar uma rodela de batata da mesma espessura. Eu digo, se corta uma batata que é uma grossona que é uma roda que é uma roda que é trator ou outra roda que é carro, não cozinha alguma das rodas. Daí tu vai comer e vai dizer que a comida é ruim. Então eu gosto de ser detalhista porque melhorar é uma coisa boa. Entendeu? de ir te tornando outra coisa que está na moda. Ir te tornando a melhor versão de ti é uma coisa que vai te fazer bem a longo prazo. Entendeu? Pode ser meio te machucar um pouquinho ali no dia a dia, mas eu já sei ter que faz parte de mim. Eu sou detalhista, mas eu não sou perfeccionista a ponto de dizer esse curso não está bom, as pessoas não vão gostar e eu não vou lançar. O meu curso, quando eu gravei ele a primeira vez, eu gravei com o meu celular. com o celular que não tinha. O Wagner ali chamou outra atenção que a luz não estava boa se ele me viu se a minha primeira aula ele ia querer tocar fora porque estava escuro também. Entendeu? E eu tinha que lançar, eu tinha que fazer isso porque eu precisava dar o primeiro passo porque eu só... ouvindo o feedback dos alunos, ouvindo... Enfim, é só assim que eu ia melhorar. Então uma coisa é ser detalhista e querer ser bom e olhar para o trabalho e dizer acho que eu poderia fazer melhor e fazer e outra coisa é ser perfeccionista e se te colocar num lugar de ah, mas eu nem sou boa e é ruim e lá, não é lá. Duas coisas diferentes, né? E eu concordo super contigo. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu te acompanho tão de pertinho e te admiro tanto porque as nossas ideias batem muito, assim. Eu concordo muito contigo nisso, na questão do estilo, na questão de continuar trabalhando, na questão de querer se melhorar. Concordo demais. É. E o que eu queria te perguntar ainda sobre estilo? Eu queria, na verdade, te pedir para dar uma dica para o pessoal que está nessa situação assim de... Como é que eu... Eu tenho uma coisa que todo mundo tem. Eu pinto. como é que eu faço para me destacar, para ser diferente? O que que tu diria para essas pessoas que estão nessa procura, assim, de estilo? Eu diria para essas pessoas pararem de olhar para fora. Porque quando a gente olha para fora, a gente tende a se comparar o tempo inteiro. A maioria de nós não tem maturidade para ver um trabalho maravilhoso e falar assim, nossa, que incrível. E, não, eu vou lutar para chegar ali. Não, você já quer estar ali. Entendeu? E isso é da nossa geração. Eu me incluo, tá, gente? Eu estou com 35 anos. É isso que eu vejo. Meus amigos, pessoas próximas, outros artistas que têm a nossa idade, mas eu mesmo, não sei quantos anos você tem, não sei. Mas deve ser mais nova que eu, né? Eu sou mais nova que tu. Você é baby. Você é baby. Mas, enfim, é uma geração imediatista. E eu mesmo, por exemplo, eu mesmo me pego às vezes falando, putz, gente, queria fazer isso aqui desse jeito, sabe? E aí, às vezes, eu falo, cara, mas não é assim. Eu posso pegar isso como uma referência para ficar aqui guardada para o momento em que eu puder, que eu já estiver nesse nível. Então, não abrir demais é importante. Então, assim, uma coisa que eu falo para os meus alunos numa das aulas do meu curso, eu falo, gente, escolha um, dois artistas que você admira muito. Um, dois, só. E acompanhe essas pessoas todo dia, durante três meses, quatro meses. Todo dia. Você vai ver a postagem, você vai ver a linguagem, você vai ver a técnica. Você não vai copiar nada, você vai ver, você vai acompanhar. E, por quê? Porque se te chamou atenção é porque tem alguma coisa ali que te encanta, né? E talvez seja um caminho que vai te abrir alguns insights, algumas possibilidades. Então, esse estudo, por exemplo, eu acompanhei o Eudes Correia que faz aquelas pinturas lindas por algum tempo, desde que eu ouvi falar dele. E o Eudes tem uma coisa que me encanta demais na pintura, que é o que mais me encanta, que é essa combinação da mancha abstrata com o realismo. Você ter isso misturado de uma forma encantadora, maravilhosa. Mas a forma que ele faz não é a forma que eu gosto de fazer, mas eu entendi através da minha observação do trabalho dele que é isso que me encanta, que é essa combinação das duas coisas. Então, quando você extrai da observação elementos que podem reforçar a sua caminhada, que podem te ajudar, nossa, isso aqui eu adoro, isso aqui eu não gosto, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não tem. Então são maneiras de você trazer um repertório que vai te ajudar a construir um caminho de estudo, por exemplo. Então não, vou estudar por essa veia aqui. Ah não, vou estudar, adoro o hiperrealismo, vou estudar o hiperrealismo. Então já é um início, sabe? E talvez você mude de curva no meio, mas a minha orientação é não olhe 300 pessoas, escolha uma, duas para você estudar essas pessoas por algum tempo. Além disso, também é uma linha muito tênue de copiar, de referência, eu sempre falo para as minhas alunas tenham cuidado na hora de salvar referência, ainda mais a gente que trabalha a partir, eu trabalho a partir de fotografia, tá? Não vou nem entrar em toda essa questão de usar a imagem que não pode usar, todas essas questões aí legais, não vou nem entrar. mas eu sempre digo para os meus alunos, não seja a pessoa que tem 35 pastas com referência porque tu vai te frustrar muito mais do que tu vai fazer. Então, eu sei que não é o tipo de referência que tu estava falando, né? Tu estava falando de encontra pessoas que tu admira, vê o porquê que tu gosta dessa pessoa, o que tira alguma coisa de positivo e traz para ti, isso é te inspirar. mas até na referência, no dia a dia, no salvar referência, tem gente que passa um mês inteiro catando foto no Pinterest ou então, sei lá, e montando uma pastinha ali e na hora de pintar não pinta, entendeu? E isso faz o quê? Tu perde tempo, óbvio, e tu te frustra porque tu não é igual ao fulano. Então, é muito triste, na verdade. Eu vejo pessoas desistir todos os dias porque não é bom o suficiente. O que é ser bom o suficiente, né? Muito difícil dizer o que é bom, quem é bom, o que não é bom. Eu continuo falando, acho que todos esses pontos nos levam para essa reflexão interna, do que faz sentido para você. Então, o conhecimento técnico, ele vai vir, se você praticar, estudar, ele vai vir, mas ao outro lado, até o próprio Eu desfalou isso numa última live que ele fez, sobre o quão, assim, o quão que as pessoas acham que o caminho é simples, né? E você vai receber muito mais nãos, na verdade. Até ser os mesmos, nãos que você vai dizer, nossa, isso aqui eu fiz muito mal, isso aqui não deu certo, isso aqui, eu sou ruim nisso. Mas isso faz parte da trajetória, né? Essa coisa de salvar milhares de referências, isso é uma fuga também, que é essa busca externa, que é você buscar ali fora quem você é. Cara, você não vai achar, entendeu? Você não vai achar. Então, tem que saber procurar e o que procurar. Uma coisa é você procurar técnica, falar, putz, como é que esse cara chega nisso? Deixa eu entender o processo dele. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar uma ilustração, nós estamos com um problema jurídico agora, inclusive, de um trabalho meu que foi replicado sem a minha autorização e comercialmente. Então, assim, e é jurídico, é uma questão de processo mesmo, sabe? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas e tem que saber a origem das coisas e tem que citar a origem. Isso é o principal, né? Para usar alguma coisa do Pinterest, acha a fonte, vamos falar de onde que é, se foi do Pinterest, fala de onde que é. Então, tem que ter esse cuidado, é uma questão ética, né? Da nossa área. Mas, de fato, é parar de olhar para fora e olhar para dentro, basicamente. É isso, é isso. E também essa, quando, quando, eu acho que, às vezes, o, 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 a resposta está em se questionar o porquê que eu estou fazendo isso, porquê que eu estou guardando tanta referência, porquê que eu estou me sentindo assim, às vezes a resposta está ali, né? Eu preciso ligar o aquecedor que eu estou tremendo, você não está entendendo. E eu estou aqui, morrendo de quê? De calor. Sabe? Aquela sensação de quando você está conversando com a pessoa, o teu dente já começa a dar. Eu desliguei, estava muito quente, agora, chega a estar... Tá. Eu, antes da gente começar a abrir aqui, ver o que o pessoal está mandando, ah, tem uma pergunta aqui, que essa aqui é maravilhosa, porque eu fiquei por muito tempo, te chamando de Beatriz, Berenice, B, Benjamina, não sei. E aqui estão perguntando qual foi a inspiração para criar a B. Não, primeiro ponto, sabe quem está perguntando? Meu pai, só isso eu te digo. Que maravilhoso! O papai que acompanha na live, pai, te amo. Maravilhoso. A B foi inspirada, na verdade, o nome é inspirado na boneca, né? Que é, tem uma barriguinha. É o palito com a barriga, então ela é uma letra B, de lado. É só isso. Não, quando eu descobri isso, quando eu descobri isso, eu achei tão maravilhoso, porque eu pensei, cara, eu sou a B, claro, B, ela faz a charge, a mulher grata parece o B. E eu te acompanho desde a época da Maru, né? E foi uma pessoa que simplesmente criou a barriguinha. Foi só isso que mudou. Então, era um Bzinho mesmo, alta, com a barriguinha. Eu achei, gente, eu achei incrível. Inclusive, de vez em quando, eu sempre falo do seu trabalho, às vezes eu falo com os meus alunos, ah, o trabalho da luta, tá, tá. E quando eu tenho a chance, eu digo, deixa eu te contar. Sabe o eu sou a B? Sabe o que que é eu sou a B? Deixa eu te contar. Eu sou a Maru. Eu sou a Maru. Mas até hoje, muita gente pergunta mesmo. E é curioso, porque ficou, né, o nome. A gente tá até fazendo o rebranding da marca agora, porque eu acho que é um momento de casar melhor com o meu momento criativo também. Mas o nome possivelmente vai permanecer, que é a nossa origem, né? Maravilhoso, maravilhoso. Acho o máximo, criativo demais. Ó, tem uma perguntinha aqui que eu vou aproveitar antes da gente, eu ainda tenho mais uma questão pra tratar contigo, mas já vou aproveitar pra gente responder essa daí, ó. Qual é a dica que vocês dão pra quem quer começar a empreender? Difícil, né? A gente pode fazer uma live de seis horas pra conversar sobre essa questão, inclusive. Quer começar ou eu? Pode começar, já que você vai convidar. Eu tô me sentindo a própria Oprah interrogando a Mega Marcos. Nossa, eu tô chiquérrima também aqui de convidar. E o que você acha, então? A gente tá sempre por perto lá no Insta também, me acompanha também há algum tempo. Eu acho que a dica pra começar a empreender é primeiro entender pra quem você quer falar. Sabe? Eu acho que tem um pré-empreender que é esse de entender. Sabe? Saber com quem você tá falando é uma coisa fundamental. Porque senão você fica jogando conteúdos ali que fazem sentido pra você, mas que não fazem sentido pra ninguém. Então você tá falando sozinho. Então você tem que pensar que hoje as redes sociais são uma grande vitrine, mas que de fato a sua audiência precisa ter uma troca. Isso foi um grande aprendizado que eu tive ao longo desse período trabalhando no Instagram, nas redes sociais. O quão importante é você entender quem tá do outro lado. Porque se eu soubesse disso antes, eu teria começado de outro jeito. Mas ao mesmo tempo, a forma como eu comecei foi que me conduziu pra esse entendimento. abrir caixinha de perguntas, entender quem é que tá ali, que tipo de conteúdo que tá interessando, processar cá. Então assim, pra mim, eu tenho dois públicos. Eu tenho um público que é o público das mães, mulheres, que me acompanham ali, que vivem o processo da maternidade, ou que se encantam do processo de alguma forma, se relacionam com ele. E existe uma identificação muito grande que é criada não só pela nossa história, que eu acho que é o primeiro ponto, mas também pelas ilustrações, pelos textos, pelos desabafos. Então eu sei com o que eu tô falando. E do lado do ateliê, que é onde eu faço minhas aulas, dou meus cursos, mesma coisa. Eu sei que quem tá ali são pessoas que estão querendo aprender, querendo entender. Então eu tento trazer os conteúdos que têm a ver com isso. Então o primeiro ponto é esse, é entender pra quem você quer falar. E aí começar, então, a desenvolver um trabalho em cima disso. E conhecer sobre empreender, que é pensar em formalizar isso, né? Também a gente tem um medo de encarar o nosso prazer ali da pintura como um negócio. Eu acho que esse passo é muito fundamental. É separar as coisas. É saber que você vai ter o momento de estar ali em contato com a sua arte maravilhoso e criando, desenvolvendo, e saber que você vai ter um cliente que vai te dar um briefing em outro momento. Saber lidar com isso. Então pensar nessa estrutura, né? De como conduzir isso, mas sobre esse viés, sobre esse olhar. porque é muito delicado trabalhar com alguma coisa que a gente cria, né? Porque, assim, às vezes a gente coloca tudo que a gente tem ali e quem está comprando o teu produto vai dizer não está como eu queria. Então, você tem que estar aberto para isso também, porque pode acontecer. Principalmente o meu trabalho que é baseado numa imagem e eu preciso, a ideia é deixar igual a imagem para aquela pessoa. Então, basicamente, ela me diz eu quero o meu doguinho, tá? E eu vou dizer, ok, então quando tu olhar para a arte que eu fiz, tu vai ver o teu doguinho. E aí, quando ela pega, ela diz, não, mas não está igual. E aí, o que eu faço? Como é que eu fico? O meu coração de canceriana fica despedaçado, entendeu? E eu tenho que entender que não é comigo, né? Que aquilo ali é o meu trabalho e eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Então, é bem delicado trabalhar com arte e se tu não entende, disso, eu acho que tu te machuca muito e é muito fácil desistir quando eu não consigo trabalhar machucada, me machucando, entendeu? Alguma coisa que... E como você lida com isso? Com esses pontos? Vou te... Não, de verdade, tá? Vou te ser sincera. Aconteceu uma vez de uma pessoa, de eu fazer o retrato e a pessoa me dizer, Ana, me desculpa, eu não vejo o meu doguinho aí. E eu acho, ela me disse, que foi a imagem que eu te dei. tu topa começar de novo com uma outra imagem? Eu disse, claro, eu jamais ia querer um trabalho meu, enviar um trabalho meu e dizer, tu comprou, agora tu paga. Eu não tenho essa. Se eu estiver fazendo um trabalho e uma pessoa me dizer eu não gostei, eu guardo pra mim e começo de novo. Eu não tenho problema em gastar papel, em gastar tinta, em gastar tempo. Claro que eu não quero isso, claro que ninguém quer, mas eu jamais vou enviar um trabalho que eu não estou satisfeita, entende? Então, aconteceu isso. Me deu uma sacudidinha, assim, no dia, sabe? Porque eu me dei conta que me deu uma sacudida porque eu comentei com todo mundo. Eu disse, uma pessoa não gostou, não gostou do meu trabalho. Aquele que não vou me revoltar, mas me revolta, sabe? E com o tempo tu vai matutando e vai maturando também e pensando, não, faz parte, é um trabalho, com qualquer outro vai acontecer. É meio perigoso, assim, se tu não entende, é meio perigoso, porque tu não pode ficar batendo de frente. Não é que tu não pode bater de frente com o cliente, mas tu não pode bater de frente com o objetivo que é produzir alguma coisa com carinho, colocando, te colocando ali, mas mesmo assim tu está prestando um serviço para alguém. Então, eu acho muito importante também. E sobre empreender, se eu tivesse que resumir mesmo, porque é um assunto que a gente pode falar por muito tempo, né? começar a empreender. Eu acho que eu dividiria em ter que ter planejamento, então, ah, depende de onde é que tu está, né? Eu, por exemplo, não tinha trabalho, então eu tinha pouco para perder, eu só podia ganhar na posição que eu estava, eu só podia melhorar. Mas tem gente que está ali trabalhando de carteira assinada, tem gente que é funcionário público e quer sair daquela posição, e aí tu tem que ter planejamento. Eu não vou dizer para ti, largue o teu trabalho que é seguro e, né? No caso, um funcionário público. O trabalho, naquele caso ali, é bem seguro, né? Então, eu vou te dizer, se tu quer, não fica infeliz no teu trabalho, se tem o sonho de empreender, te planeja, guarda ali três, quatro, seis meses, não sei, dependendo de quanto tu precisa, te planeja, te organiza, estuda pra caramba e não para de estudar. Eu acho que basicamente é ter planejamento, colocar o planejamento em ação e estudar. E quando eu falo em estudar, não é só estudar, no nosso caso, a técnica de aquarela, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, mas estudar a rede social que está trabalhando. No meu caso, a minha rede social que eu mais trabalho é o Instagram. Como é que é o público que está aqui? Como é que eu tenho que lidar com eles? O que eles esperam de mim? Qual é o meu nicho? Que é diferente de nicho, diferente de público, né? Então, se tu entender isso, as coisas começam a andar, elas não dão resultado assim, de uma vez só, de um dia pro outro, mas elas começam a te dar retorno, que é como se dissesse, ó, tá dando certo, é isso aí. Então, tu vai tendo uma consistência, né? E aí, vai acontecendo. Mas tem que ter planejamento e tem que estudar muito. Eu acho que basicamente é isso. Mas você pegou uma palavra que eu acho muito legal, que é essa coisa da consistência, né? Eu ainda complemento com a constância. A rede social hoje, a rede social é um lugar muito cruel, porque, né, é uma disputa imensa pelo seu espaço. mais essa duplinha, né, que é constância e consistência, ou seja, você ter uma periodicidade postando ali todos os dias um conteúdo, ou um dia sim, um dia não, e um conteúdo bom, né, um conteúdo... Ajudando as pessoas. É, ou não, mas assim, que fala de você, um conteúdo que é a sua essência, que tem a ver com o que você quer dizer, sabe? E naturalmente vai ajudar as pessoas. Eu nunca tive esse... É engraçado isso, né? Porque quando eu comecei a dar aula, e virtualmente agora, recentemente, eu vi o quanto a gente toca as pessoas, às vezes, sem ter planejado isso. Quer dizer, o diálogo, ele é tão assertivo naquele momento, e você tá falando com tanta clareza que toca no outro de uma forma massa, assim, né? Você tem uma resposta, ali, de imediato. Esse conhecimento... E a rede social tá mudando o tempo inteiro. Então, esse conhecimento, ele é constante. Você tem que estar o tempo inteiro estudando a métrica, como é que faz, como é que acontece. E se ater muito aos números, eu também acho uma grande cilada do tipo, quantas curtidas você tem, quantos comentários, quanto isso, quanto aquilo. Porque você acaba mensurando o sucesso do seu trabalho através disso. E isso é um tiro no pé. Porque eu falo com muita propriedade que, por exemplo, as postagens que eu tenho menos interação são as que mais me engajam em termos de venda. Eu sei que eu pesquiso e estudo isso da minha rede há muito tempo. Então, assim, não queiram aplausos. A gente precisa querer fazer algum negócio virar um negócio. E para isso tem outros caminhos. O aplauso, ele vai vir. Se você fizer bem feito e com verdade, com consistência, vai rolar, sabe? Mas é isso. Assim, não se ater aos números, cuidar, por ser um pé no chão, conteúdo bom, desenvolvendo, estudando, planejando. E planejamento fundamental. Quando eu chutei o balde, a gente tinha um ano de vida paga. Um ano e acabou. Depois desse ano, não tinha a menor condição. E eu tinha que acabar de ter neném. Então, eu falei, nós temos esse ano juntos. A gente se planejou para isso. E foi nesse ano que nós conseguimos dar esse passo. Nossa, muito importante. Muito importante. Porque tu não consegue fazer nada na pressão, no medo. Exatamente. Eu tenho umas coisas aqui que já está acumulando um monte de coisa aqui. Tem uma aqui que eu vou colocar para a gente ver. Não vou conseguir colocar todas, porque tem muitas agora. Mas essa aqui bate bem com a última pergunta que eu tenho para te fazer aqui, que é sobre preço e valor. Precificação e valorização. Que eu concordo muito. Eu sei qual é a tua visão sobre isso. Porque eu escutei... Eu acho que foi no podcast. Inclusive, eu já quero aproveitar e indicar o podcast do Arte Academia. Eu escutei o teu episódio inteiro. Acho o máximo. O meu, inclusive, vai ao ar do mês que vem. Então, fique em viagem. Eu vou assistir. E eu acho... Eu tenho a sensação que foi nesse podcast que eu ouvia e dizia... Era isso que eu dizia. Concordo. Sobre precificação e valorização do trabalho. São coisas diferentes, né? E aí, bateu bem com a pergunta aqui da Lícia. Meninas, falem sobre valor e preço. A gente tem tanta dificuldade de lidar com isso. A gente também. Já começa a dizer... É isso, né? Fala aí. O que você acha sobre isso? Me conta. É muito... Eu recebo essas perguntas todos os dias também no Instagram de gente que está querendo empreender, está começando a vender os trabalhos, como cobrar, como fazer. Pessoal, eu comecei de uma forma muito intuitiva do tipo meu papel custa tanto dei um valor para a minha hora que eu era muito chique. Então, eu falei minha hora vai custar tanto. E aí, eu fazia essa combinação. Eu falava, bom, eu gastei tanto eu gastei tantas horas tanto de material então, eu criava o preço a partir disso. E com o tempo eu fui entendendo que o valor da arte é, na verdade, a parte intangível dela. É o que você não consegue colocar na ponta do lápis. O valor é o que está por detrás daquilo que você faz. O valor é o que o seu cliente sente, basicamente. Então, é muito difícil falar de preço. se você quiser tabelar o seu preço, é legal você talvez entrar. Tem tabelas da sociedade brasileira de ilustradores que você pode... Um metro, né? É, tem vários informativos sobre isso, tabelados, tipo capa de livro, ilustração para jornal, charge, não sei o quê. Mas eu acho que tudo sai um pouco. A gente nunca está naquele lugar. É sempre uma coisa meio transitória. Então, eu fui sentindo e isso fui sentindo que à medida que eu tinha muita demanda era um momento de eu aumentar o meu preço. Por quê? Porque mais pessoas estavam vendo valor naquilo que eu estava fazendo e a demanda estava crescendo muito de maneira que eu não ia dar conta de responder. Então, eu sinto esses sinais até hoje. Eu vou sentindo e vou me amparando por isso. Então, por exemplo, vamos supor que tem algum tipo de pintura que eu não gostaria mais de pintar nesse momento. O que eu faço? Eu elevo o valor desse trabalho para quê? Para que a demanda caia. E aí eu consigo me dedicar a um outro lugar dentro do meu sistema de trabalho. E isso hoje é estratégico para mim. Eu faço isso para eu dar conta de viver, de respirar, de ver meus filhos crescerem, sabe? De ter um tempo que eu não... Ó, vai aparecer alguém. Quem é que está aí? Cotinho. Mas, enfim, é uma forma que eu tive de fazer esse equilíbrio. Mas eu acho que tem... Primeiro, gente, tem que se falar sobre isso. As pessoas não falam sobre isso. É um tabuzão, assim. Ai, quando você cobre, quando ele cobre, quando o Flano cobre. Gente, cada um está num patamar. Eu nem sei quanto que Ana cobre pelos trabalhos. Os meus estão absolutamente abertos, quando vocês quiserem saber. Mas eu acho que tem que ter uma autoanálise do nível que você está, de como você quer se posicionar. Porque, às vezes, o meu posicionamento é totalmente diferente do da Ana, por exemplo. E isso se reflete na forma como a gente vai precificar aquele produto. Então, eu não sei, eu não tenho uma métrica, eu não tenho uma forma específica, mas eu acho que as horas podem ser um grande indicativo. então, eu demoro três horas para fazer esse trabalho. Eu demoro cinco horas para fazer esse trabalho. São trabalhos diferentes, então você tem que cobrar de formas diferentes. Eu acabei delimitando o meu preço por tamanho. Foi a forma que eu encontrei melhor, mais justa para mim, para o cliente. Então, se ele compra desse tamanho é um preço, se ele compra desse é desse. E assim vai aumentando de acordo com o tamanho, só com o tamanho, com o tipo de trabalho, não. Se eu trabalho o meu valor do, sei lá, uma pintura 30 por 30, pode ser uma família, pode ser uma criação minha, pode ser o que for, tem o mesmo valor, o mesmo preço. E o valor percebido é isso, é outra coisa. Então, são duas coisas que têm que ser casadas, têm que estar sempre identificando o valor que você está entregando para o seu preço acompanhar isso. E isso tem tudo a ver com a sua observação que a gente está falando, de quem é o seu público, de qual o caminho que você quer percorrer, qual o público que você quer atingir. Você quer um trabalho que vai massificar, que você vai vender muito, que você quer vender no volume, então você precisa repensar o seu negócio. Bom, para eu vender no volume, é legal eu automatizar. Então, eu tenho uma loja online, está aí, um ponto. Eu demorei muito para ter uma loja online. Hoje eu tenho uma loja online que vende só os meus produtos prontos. Por quê? Porque isso utilizou o meu trabalho, utilizou a minha vida ali nesse sentido. mas eu demorei muito. Mas se você quer um produto desse tipo, então você tem que ter um preço menor para você conseguir vender mais e se posicionar nesse mercado, que é muito legal. Ou, ah não, Lu, eu quero ateliê, eu quero, né, bem meu estilo, assim, de pintar um a um e tal e tal. Então é outro processo. Sua hora é mais cara, o seu trabalho é exclusivo e enfim, é isso que eu penso. E assim como o estilo, a precificação, ela não tem um dia que tu diz agora tá bom. E é um negócio que é contínuo. Eu também fui totalmente, eu fui sentindo que eu, as pessoas me diziam, Ana, tá muito barato. E eu dizia pra mim mesma, mas é o que o meu coração tá sentindo. Eu sou muito de, eu sou uma pessoa muito de acreditar naquilo que eu tô sentindo. Então, se eu não tô confortável em uma situação, ou eu não faço, eu não vou, eu não falo, eu não faço. E aí eu cobrava um valor X, agora falando de preço, e as pessoas, principalmente as pessoas próximas de mim, com mais intimidade, diziam, as pessoas estão cobrando mais, tu tá cobrando pouco. E isso me fazia mal ouvir isso, porque é muito triste quando as pessoas estão vendo valor no teu trabalho e tu não tá, é muito triste. Mas também é um processo, né? Uma hora tu chega lá. Às vezes a gente tenta encaixar tudo dentro de forminha e dizer, ai, agora é a hora de sentir isso, agora é a hora de eu fazer assim. E às vezes é um troço que tu vai sentindo, vai fazendo, não tem muito uma ordem. Então, pra mim foi muito, hoje eu só me dou conta desse tipo de coisa quando me perguntam, ah, como é que faz pra dar valor? e eu volto lá e acesso lá a minha caixinha de lembranças, eu penso, nossa, como é que eu vivia assim, como é que eu fazia? Porque eu ia me trombelhando toda, você tava entrando dinheiro, tava entrando dinheiro, e eu ia, bom, tá pagando as coisas, tá pagando as coisas. E aí depois eu cheguei num período que eu dizia, meu Deus do céu, eu tenho 70 retratos pra fazer até o final do ano, o que que eu faço? E eu trabalhando bem devagarinho, um retrato por semana quase. E eu pensava, meu Deus, aí eu pensei, qual é o único jeito de parar isso? Aumentando o preço. Aumentava o preço, diminuiu um pouco, daí tu ficava meio cagado, tipo, e agora eu não vou ter cliente. Aí eu ficava meio estagnada, pensando, mantém esse preço, não mantém esse preço. Então, foi uma coisa muito orgânica pra mim, muito natural, continua sendo também. Ainda mais agora que eu não consigo pegar, não tô pegando retratos no Brasil, por exemplo. Eu tenho pego aqui, mas no Brasil não, porque tem toda a questão de outra moeda, mais difícil pra enviar, principalmente o envio. Então, eu não tô pegando encomenda. Então, mudou meu público. Então, foi todo, foi um choque pra mim também, mudar de público. Eu comecei, quando eu cheguei aqui, eu pensei, putz, tô começando de novo. Foi a sensação que eu tive, como é que eu vou encontrar as pessoas, sabe? Então, é um troço que tu pode fazer por muito tempo, mas sempre tem um desafio novo. E precificar é um troço que tu não pode perder dinheiro, entendeu? Tem todo um carinho por trás da arte que tu faz, tem todo um carinho pelo teu trabalho, que é um trabalho que, né? Tu coloca tudo que tu tem ali, mas é um trabalho. Então, não pode perder. Quem tá começando, não pode perder dinheiro, né? Paga 30, 40 conto uma folha, tu tem que cobrar a folha que tu usou pra fazer, como é que tu vai pro correio entregar, tu vai pro correio, mas tu vai até lá, vai de Uber, vai a pé, quanto que tu gasta. Então, esse tipo de coisa pra mim é o básico. E depois, ir sentindo, né? É um troço muito natural. Não, e a gente começa mesmo não tendo muita noção do que custa, do que cada coisa custa no processo. Eu lembro que há um ano ou dois anos atrás a gente fez uma consultoria, um advisory financeiro. e aí nas planilhas, milhares de quadradinhos, que eu sou péssima em planilha, mas ele chegava pra nós e falava assim, gente, olha aqui, quanto custa a fita que você amarra na sua embalagem? Quanto custa o adesivo 3x3 que você coloca, não sei o quê. Você vai saber, sei lá quanto custa um adesivo, entendeu? A cartela custou tanto, Luísa, quanto custa a sua tinta? Falei, ah, você tá de brincadeira, né? Tipo assim, como é que eu vou mensurar o quanto de tinta? Gente, mas é verdade. Tipo assim, e aí você vai criando maneiras de desempi... E eu fui saber disso, gente, ó, já tinha 5 anos de trabalho já rolando e fui então mergulhar mais nisso pra gente ser mais assertivo. Onde eu queria investir, o que eu queria fazer, que tipo de produtos que me davam mais lucro, menos lucro e a gente moldou a nossa empresa muito com base nessas análises. Então, o financeiro é muito importante e tem que tomar muito cuidado com não dar mais valor do que tem também, que é o contrário. Que é porque a gente é muito envolvido emocionalmente com aquilo que fazemos, então você tende a falar, nossa, não, isso vai custar esse tanto aqui. E às vezes não é. E às vezes você tá desproporcional também com o nível de trabalho que você tem, que não é um nível ruim, é o nível que você está e que vai melhorar a cada dia. Então, a análise importante, acho que vale ver essas tabelas, joga no Google mesmo, preço de ilustrações padrão, de jornal, de revista, aí tem uma tabela enorme com milhares de coisas que eu não sei se tá atualizado ou não, tem muito tempo que eu não vejo, mas se quiserem eu abro também os meus valores, não tem problema nenhum. mas é isso, não dá pra comparar, entendeu? Assim, é muito cada um tem o seu, a sua percepção em relação a isso. É, e depende muito do público que tu quer atingir, depende também, tem também essa questão de quanto tempo tu tá te posicionando da maneira como tu tá te posicionando, quanto tempo tu é, eu sou a B, entendeu? Quanto tempo tu é a B e que as pessoas dizem ah, eu quero uma aquarela, mas eu não quero uma aquarela, eu quero a aquarela dela, entende? Então, pra mim, na minha opinião, pra te chegar nesse nível, tu tem que fazer teste, tu tem que testar, tu tem que tentar, é tipo, não sei lá, tráfego pago na internet, mas tu sabe qual é o melhor anúncio, tu tem que testar, aí tu faz lá 30, 40 anúncios, e aí tu vê qual é aquele que mais se destaca, aquele que mais se destacou, tu pensa, opa, é esse aqui, então tem que ter teste, né? Mas basicamente é isso, não pode perder dinheiro e tem que se sentir confortável com aquilo que você está cobrando, na minha opinião, é duas coisas que não tem muito o que fazer. Vamos abrir, Lu, porque senão, opa, desculpa, pode falar, pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Eu estou querendo abrir aqui porque está cada vez mais vindo mensagens aqui pra gente, eu acho que já está na hora de a gente abrir aqui pra conversar com o povo. Ai, queridas, vamos ver aqui o que mais que a gente tem, em qual momento de aprendizagem. Ai, tem umas perguntas aqui que se a gente entrar, Lu, a gente vai ficar até amanhã respondendo porque eu me conheço. Vamos ver, essa aqui é minha, minha aluna. Eu estou conhecendo várias alunas aqui. Eu também. é baitrinha, minha aluna. É baitrinha. Total. Tu sabe que eu já contei pro pessoal aqui que eu sou uma pessoa que eu, de vez em quando, parece que eu sou insensível, mas eu, como é que eu ia dizer? Eu copio o sotaque das pessoas, é impressionante, é um troço mais forte que eu. Então, eu começo a falar com a pessoa e quando eu vejo eu digo, mas tu vê, trenço? Quando vê, eu já tomo lá. Eu já estou quase aqui falando com esse sotaque seu, desse jeito. Bonito, gente. Pessoal, diz, Ana, tem dias que o teu sotaque está mais forte. Eu disse, é quando eu faço esse cara com a minha mãe. Se eu faço uma ligação com o meu pai, com a minha mãe, vai lá e... Nossa, voltou o interior do Rio Grande do Sul com tudo. Vou abrir aqui pra gente conversar com o Ternal. pra gente ver o que o pessoal tem pra nos dizer. Nossa, que show essas duas. E daí a gente já finaliza aqui porque nós estamos de papo. O Eurico está lá na cozinha provavelmente me esperando pra gente fazer uma janta. Vamos ver. Tem um monte de pergunta aqui na verdade. Quer ver? Churrasco um pão de queijo. Como quando você se sentiu segura pra vender a sua arte? Pai, essa daí é boa, hein? Essa é muito boa. Essa é muito boa. Quanto você te sentiu confortável? Ó, na verdade, não sei te responder isso, assim. Não tem um marco na minha carreira que eu tenho lembrado de nossa, agora eu estou à vontade. mas eu me lembro de refletir sobre a demanda. Então, assim, quando eu percebi que as pessoas tinham um interesse pelo meu trabalho, então, que elas se identificavam de alguma forma, queriam ter, isso foi me dando confiança. Isso foi me trazendo confiança. Então, é muito no jogo, assim, quando você se coloca e vê a resposta. Mas, tem um grande perigo aí, que é você se pautar pela opinião do outro. E nós todos fazemos isso em algum momento, porque nós somos seres humanos, né? Mas isso é um caminho perigoso. Então, eu acho que é uma percepção, de novo, que vem muito da sua, de estar à vontade com você, com o que você faz. Depois de muitos anos pintando aquarelo, hoje eu consigo sentar na prancheta e falar, eu estou aqui, eu faço, o que está aqui diz muito sobre mim. Então, eu me sinto segura de fazer isso, me sinto tranquila. E, diferente de você, Ana, eu já tive muitas repetições de trabalhos meus, assim, de ter que repetir, porque o cliente não gostou, não era o que ele esperava. Até recentemente isso aconteceu, até abri lá no Instagram para as meninas e tudo. E eu acho que tem essa questão dessa aproximação de expectativas. E esse resultado, que é o seu olhar dando um match com o olhar do outro, é isso que te dá essa segurança, essa tranquilidade. Por isso que, quando alguém reprova um trabalho nosso, abre, a gente dá uma assustada, que é tipo, poxa, onde que eu errei? Será que foi na forma que eu me comuniquei? Será que, então, quer dizer, eu não entendi o recado, não entendi antes o que eu deveria fazer. Então, acho que tem muito a ver com isso, com essa segurança, mas tem que ir com medo mesmo, sabe? Se você não tem segurança ainda, começa pequeno, começa fazendo, põe na rede, mostra o seu trabalho. Isso é o primeiro passo, sabe? E vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai. E à medida que você for vendendo o seu trabalho, entendendo com quem você está falando, por que você está falando, você vai se tornando absolutamente mais segura com aquilo que você faz, tá? É isso. E eu acredito, se a gente está falando em fazer, aqui está falando em vender, né? Então, a gente está pensando que tem um cliente do outro lado. Eu acredito muito em qualquer relação, na verdade, em qualquer relacionamento. Eu tenho muito diálogo em todos os meus relacionamentos, sejam eles com pessoas que eu me relaciono há muitos anos e sejam com pessoas que eu estou conversando há uma semana que são meus clientes. Eu gosto de mandar para aprovação. Eu, antes de colocar a tinta no papel, eu digo, olha como é que está agora. Show? Fechou? Eu gosto de ter essa troca com a pessoa. Eu gosto de preparar ela. Então, é também uma segurança para ti. Quando você está trabalhando com o cliente e tem a expectativa dele e tem o jeito como você faz, que são duas coisas diferentes, é tipo, o marido que está lá e eu digo, ah, espero que ele faça uma pizza e ele está cozinhando, sei lá, está fazendo a sopa e aí eu não falei para ele que eu quero a pizza e eu chego lá dando pau nele. Não, entendeu? A gente não pode colocar a nossa expectativa no lombo das outras pessoas. E no cliente é a mesma coisa. Então, ele está no direito dele de não gostar, mas te protege. Eu gosto de me proteger. Então, eu chego para ele e digo, olha, o que eu faço é assim, aqui está o desenho, vai ficar assim. Eu pego e rabisco alguma coisinha ali e faço um sketch e digo, o que você acha assim? Ah, eu quero um verde atrás. Eu não costumo colocar verde atrás, por exemplo, e não vou gostar do resultado, já sei. Eu pego um meu, coloco um verde atrás e digo, tu tem certeza? E mostro para ele. Então, se tu te munir antes de fazer, acho que também tu não vai ter tanta frustração. Então, é legal ter essa troca, esse diálogo e evitar. Eu não gosto, entendeu? De chegar, conversar com um cliente e ele me dizer, ah, mas não era isso que a gente combinou. Se acontecer isso, eu me culpo, porque eu penso, a gente tem que combinar muito bem antes de fazer. se ele me disser, não gostei ou não foi isso que a gente combinou, eu volto lá e revejo a minha conversa lá, porque não pode ser, entendeu? Tem que estar tudo certinho para não ter estresse. E vem aí, Ana, também, é muito interessante você falar isso, porque para você chegar nesse ponto, você tem que se conhecer muito. Você tem que saber muito bem o que você faz, você tem que saber muito bem a maneira que você gosta, a estética que tem a ver com você. Eu passo muito por isso também. e o nosso argumento, na verdade, é justamente essa confiança, que é falar assim, bom, esse é o meu jeito de fazer. E se não for esse o jeito, ou a gente se comunicou, né, diferente do que deveria, ou realmente eu não sou a pessoa certa para fazer esse trabalho. Isso acontece. Então, por exemplo, eu não faço retrato. Primeiro, porque eu acho que tem que ter um conhecimento técnico enorme. Eu admiro demais o seu trabalho, porque eu acho a coisa mais linda, eu fico olhando assim, no cantinho, falo assim, gente, que coisa fofa, que lindo, mas não tem a menor consciência para ficar ali na delicadeza ali do cantinho. Então, por exemplo, quando eu faço um retrato de família, é uma leitura A, B, é uma leitura com a minha estética, com o meu olhar, não é um retrato fiel, não é um retrato que vai mostrar o pelinho da sobrancelha, não é, acho lindo, mas não é o meu jeito de fazer. E eu alinho isso muito bem com o meu cliente, tem que alinhar, né? Olha, é isso, aí eu mostro, a gente mostra, a Fê trabalha comigo aqui, hoje que me ajuda nesses atendimentos de cliente, ela mostra tudo, ó, é assim que ela faz, essa que é linguagem, essa que é state, então a pessoa já sabe como é que é. E é muito importante que você seja transparente, então reconheça o que você não sabe fazer também. Não pega um trabalho pepino, sabe? Não pega um trem que vai te tirar 100% sua zona de conforto, porque é um tiro no pé, então tenha cuidado, tenha coragem de falar não também, porque eu já fiz isso e errei muito, sabe? De pegar trabalho que nada a ver comigo, ficar lá quebrando cabeça, refazendo, 300 vezes, que ele estava errado e no final não gostei e, putz, falei, não, não quero mais isso e demorei para fazer isso, para pôr esse limite. Então já pensem nisso antes, porque isso é que tira a gente da zona segura, vamos dizer, claro que você pegar um desafio e outro, massa, mas pegar uma coisa que vai te quebrar as pernas é difícil, acho bem complicado. É, e também está aí outra coisa que é diferente, né? Desafio e desconforto. porque eu amo um desafio. Tu me disser, tu acha, alguém, vem um cliente e diz, tu acha que tu consegue fazer esse dog que está assim, assim, eu digo, vamos tentar então, porque tu quer que eu me desafie, me desafie, então vamos tentar. Isso é uma coisa, um desafio. agora o desconforto pra mim não tem muita, não tem vez mais, mas já teve. E eu, já que eu sou uma pessoa que gosta do signo, não sei se tu é ligada em signo, mas eu sou uma pessoa, você fala, você fala, eu sou canceriana com sol, lua, mercúrio, venus, tudo em câncer. Então, se alguém me disser, olha, não gostei, eu choro. Ok. E eu choro, eu choro de rabo, eu choro de tristeza, eu choro de desespero. Eu já chorei muito em pegar trabalho que eu não gostei de fazer, que eu não gostava do resultado, porque eu não me via ali. E era um peso desgraçado. Quantas vezes chegava numa sexta-feira, a gente, ah, vamos pra praia, ah, não sei o que, sabe aquela felicidade de final de semana e tal, de privilégio de morar perto da praia, vamos, aquela viagem, eu ia chorando, porque eu pensava, meu Deus, entreguei um troço ruim que eu não gostei, que a pessoa ficou feliz, ficou, porque ela me dizia, não, tá tudo certo, e adorei, pode mandar. Mas eu não me sentia feliz. Eu não sei como é que meu marido não perdeu a paciência comigo nesses 15 anos, porque eu dizia, eu passava dizendo pra ele, ah, eu não acredito que eu enviei aquilo. E ele dizia, mas amor, a pessoa gostou. mas não é suficiente. Então, pra que essa, eu me maltratei mais no início? É, não tem motivo. Depois, quando eu passei a me posicionar um pouquinho melhor, que também demorou muito, tomei bastante na cara, e daí eu passei a me posicionar melhor e eu disse, nossa, mas não é que é mais fácil mesmo, que é bom mesmo posicionar e dizer, ah, não precisa ser grosseiro, né, que é outra coisa. Mas chegar pra pessoa e dizer, ai, que ideia maravilhosa essa que tu tá me dando, eu posso te indicar alguém que pode fazer isso pra ti, mas infelizmente não é o meu estilo, qualquer coisa. Com educação, ah, cara, é um peso que sai das costas. Então, fica a dica pra quem tá aí nessa, de vez em quando vem umas alunas, ai, Ana, olha isso aqui, olha esse pelo, olha isso aqui, de uma moça de Deus, como é que tu foi pegar uma foto dessa aí, que não dá pra ver nem os olhos do bicho? Pegue outra foto. Então, não se maltrata. Vamos ver quanto tempo que a gente tá aqui, porque eu acho que a gente vai ter que encerrar nosso papo, porque senão nós vamos ficar até amanhã, hein, Lu? Não dá pra ver. Eu fico, você sabe. Eu também. Eu vou só ver se a gente tem mais alguma perguntinha aqui. Tem muita mensagem bonita, tá acompanhando? Porque tá muito rápido aqui. Ai, 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 como lidar com clientes que ficam mandando mensagem todos os dias pra saber como está a obra? Acho ruim quando tenho outros compromissos e principalmente quando posto outra arte, sim. Ó, vou te dizer em poucas palavras o que eu faço. Eu não converso com cliente o tempo todo. Eu mando o e-mail, já conversei muito por directs também, por mensagem aqui, mas eu mando o e-mail dizendo hoje eu vou fazer tal coisa, não cheguei no teu pedido ainda, dia tal eu vou fazer. Mando e eu não falo mais. Eu tenho uma troca de mensagens muito intensa quando eu tô fazendo, mas é papum, não fico trocando muito, porque senão a gente não vive, né? Tipo, tem um cliente... E eu sofro muito com isso, na verdade, assim, não com cliente especificamente, mas eu sou muito materna em todas as áreas da minha vida, assim. Então, eu quero responder todo mundo e eu não dou conta mesmo, é impossível. E eu entendi isso também depois de muito tempo, e me coloquei o limite. Assim, gente, o WhatsApp é um meio maravilhoso de se comunicar, porém, ele é muito cruel. Por quê? Porque ele exige de você uma resposta... Gente, travou, Ana, travou, voltou? É, deu uma travadinha, pronto. Deu pra te ouvir, mas... Ele exige, o WhatsApp exige de você, de forma muito intensa, uma resposta imediata. Então, por exemplo, eu criei um WhatsApp da empresa, um WhatsApp da B, que não é o meu, porque eu já estava ficando louca, pirada. E para os meus alunos, eu tenho um e-mail do curso, que a pessoa me manda um e-mail e lá eu sei que é a minha prioridade, sabe? Então, nós precisamos entender que o cliente, esse limite, somos nós que colocamos. É muito importante que nós coloquemos esse limite. Então, eu sempre pulso. E eu deixo muito claro, olha, às vezes o cliente fechou hoje comigo e eu vou fazer a pintura dele daqui a sete meses, não vou fazer agora. Né? E aí, eu vou falar para ele, olha, daqui a cinco meses, seis meses, eu vou te chamar. E a gente vai conversar. Se você tiver alguma dúvida, você pode, então já aviso antes que eu vou entrar em contato mais ou menos por volta de tal época. E aí, isso deixa então as coisas mais... Mas isso exige o quê? Planejamento. Você precisa organizar. Hoje eu tenho um sistema que organiza meus pedidos todos, tudo na ordem cronológica, certinho, data de entrega, data de envio, tudo certo. Atraso algumas coisas, eventualmente, em tempos de pandemia. Realmente, às vezes eu não consigo entregar na data, mas também tudo é comunicado o tempo inteiro. E é isso, é o reboleixo, né, da vida. É o reboleixo. É isso aí. Mas polinizado. É, eu imagino como deve ser, desculpa, tá dando umas travadinhas aqui, que tá me dando uma enroladinha, de vez em quando vai, não vai. Eu imagino como deve ser difícil para ti, porque tu tem bastante gente ao teu redor, né, tu tem muito seguidor e muito aluno, e eu já não dou mais, já não tô mais dando conta, de vez em quando eu, eu respondo ultimamente por áudio, para ser mais rápido, por vídeo, e sempre falo para os meus alunos, deem preferência para mandar e-mail, porque eu tiro ali um momento, porque realmente, eu também tenho essa coisa com aluno, de, às vezes, é uma coisa que eles precisam na hora, assim, sabe, e eu me sinto muito na obrigação e gosto muito de estar ali, de estar presente, de responder, de participar, então, eu me cobro também se eu não respondo, mas o cliente é como se fosse uma batida meio que não vai funcionar, ah, cadê, meu negócio já tá pronto, meu negócio já tá pronto, não, a gente já combinou que vai ser daqui três meses, então, é um negócio que a gente não tem o que desenrolar, agora, com aluno tem, entende, então, pro aluno eu dou prioridade, mas o cliente eu dou uma seguradinha, assim, conversa. O meu cliente, talvez, Ana, seja também um pouco diferente, porque geralmente existe uma história muito profunda ali por de trás, né, os clientes chegam com uma demanda que é, poxa, eu choro quantas vezes, eu leio as primeiras mensagens e me emociono, eu e o Fernando, o Fernando também trabalha comigo, e a gente cai no choro aqui, porque são histórias muito intensas, histórias de perda, histórias de conquistas, e eu preciso ter essa atenção, sabe, então, assim, eu acho que é delimitar o espaço, explicar como que funciona, mas eu tô aqui, assim, o processo, né, às vezes a pessoa vem, por exemplo, tem cliente, às vezes, perdeu o neném, sabe, no meio do negócio, e aí vem e fala, olha, não foi dessa vez e tal, mas eu quero deixar aí já tudo resolvido pra quando eu engravidar de novo, e eu fico nessa, aí eu acabo sendo essa pessoa que tem essa relação um pouco mais profunda, eu gosto disso, eu sou assim, sabe, mas eu sofro quando eu não consigo ser, então, isso vai ser pro resto da minha vida, eu acho. Ah, que bom que tu tem isso, sabe, porque eu acho que é isso que as pessoas procuram mesmo, entende, essa pessoa que dá carinho junto com a obra. Ah, Tem muita mensagem bonita aqui, muita, ó, muita mensagem, eu não vou conseguir ler tudo, porque eu tô vendo que tem muito ainda lá pra cima, Então, nós vamos combinar uma coisa, eu vou te chamar pra uma live no meu perfil agora, fechou tudo, beleza, é isso aí. Amarra depois outro assunto em conjunto. Então tá, daí a gente leva aqui esse grupinho de 118 pessoas pra lá, tá, e aí a gente responde o restante. Que queridas, muita coisa legal aqui, eu não fiquei preocupada, eu vi uns comentários aqui, essa live fica salva, vou deixar salva, tá, agora eu aprendi quando o Zuckerberg derruba minhas lives, eu já aprendi a encontrar elas, então não tem mais essa dele querer derrubar, já aprendi, tá, então vai ficar salva, e Lu, eu quero te agradecer já, porque eu te conheço, e tu tá vendo como é que eu sou também, a gente poderia ficar seis horas conversando de boas, mas eu quero, eu quero te agradecer por ter encontrado um lugarzinho na tua, na tua agenda, porque além de tu ser especial pra mim, tu é especial pra muita gente aqui, muita gente veio conversar comigo, ah, não acredito que tu vai fazer live com ela, eu digo, pois é, eu vou, porque eu sou a ópera brasileira, minha filha, ópera brasileira sou eu, então, eu acho muito maravilhoso que tu encontrou um lugar na tua agenda pra gente conversar aqui com o pessoal, tá? A gente ficou devendo pão de queijo chimarrão, mas a gente vai deixar uma live completinha, cheia de informação e eu queria, eu queria me despedir, mas te dizendo o seguinte, que pra além de uma grande pintora, você é uma pessoa muito autêntica, e eu acho isso sensacional, assim, você vê que eu comento aqui, chamei seu, como é que chama aquilo que você toca, que eu chamei de cavaquinho, gente, pelo amor de Deus, eu sou conhecimento musical zero, e o marido é músico, quer dizer, eu penso, mas eu acho o seguinte, essa autenticidade, foi por isso que eu quis vir também, porque eu acho que eu, de certa forma, honro você também, o seu trabalho lindo e a sua autenticidade, porque é isso que eu acho que é o grande lance, sabe, esse negócio de ficar procurando, propósito, propósito, gente, tá aí, olha que mulher linda que você é, que desafios que você travou na sua vida, e tão longe que você chegou, né, eu vejo, eu tô mergulhando no universo digital agora, de curso online e tal, e eu vejo o tanto que você é muito, já resolve, tem a sua linguagem, que é muito bacana, o jeito que você se comunica, que você se coloca, e da mesma maneira, quando falei que ia vir aqui, muita gente me escreveu, nossa, eu adoro a Ana, adoro o trabalho dela, então, assim, é uma troca absolutamente no mesmo patamar, né, eu acho que a gente tem, mesmo que fazer isso sempre, pra encorajar mais mulheres, mais pessoas, a acreditar em si mesmas, assim, acho que esse que é o grande barato, o grande lance. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, obrigada, obrigada a todo mundo que participou, mentira, tô só brincando, eu vou deixar a live salva, pra vocês assistirem depois, vou esperar a data da Lu, participo com o maior prazer, só tu me dizer a data que eu vou, tá, e é isso aí, um beijo, obrigada por todas as mensagens lindas, vocês são demais, sério, eu acho que é sobre isso, né, sobre essa troca maravilhosa, olha quanta gente ficou aqui, nos escutando durante esse tempo todo, obrigada, um beijo pra todo mundo, e até a próxima, beijos, tchau, 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 querida.